E a gente fala agora sobre o estado de saúde do cantor e compositor Erivaldo de Carira. Ele permanece internado no hospital de cirurgia com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. De acordo com o último boletim médico divulgado no início da tarde, o cantor foi submetido a um cateterismo cardíaco de urgência, seguido de angioplastia. Erivaldo está consciente, com um quadro de saúde estável e respondendo bem ao tratamento. Ele deverá permanecer na unidade coronária intensiva em observação pelas próximas 24 horas.